Música Estamos aqui com a edição de Amazing Spider-Man nº 1, publicado em julho de 2018, escrito por Nick Spencer e desenhado por Humberto Ramos com Ryan Otley. Vamos lá? Tudo começa com Peter Parker em seu traje preto no topo de um prédio com suas mãos tampando os olhos de Mary Jane. Em pensamento, ele reflete sobre haver um motivo pelo qual contamos história para nós mesmos, pois elas são necessárias para passar pelos dias difíceis. E essa história é que ele conta para si mesmo quando tudo dá errado. Enquanto ele e Mary Jane apreciam a vista da cidade inteira, a luz do sol da tarde, ele completa seu pensamento que essa seria a história que ele faz para se sentir no topo do mundo, seguro e amado por não estar sozinho. A história começa com Peter acordando assustado em seu apartamento por conta de um barulho alto de um dos seus colegas de quarto, que está jogando videogame a todo volume. Peter desabafa que odeia ter colegas de quarto, com exceção de Randy em Robeson, um de seus melhores amigos e filho de seu chefe no Clarim Diário. Randy oferece cereal a Peter, mas logo percebe que não há nada, pois o outro colega diz ter feito um lanche para continuar a partida. E zoando com as caras deles, ele ainda oferece o último cheetos que ele diz ter sobrado. Com isso, Peter fica muito irritado. E mesmo Randy tentando amenizar dizendo que não varia a pena discutir, Peter insiste que são 5 da manhã e ele não devia estar fazendo tanto barulho a essa hora. Mas seu colega diz que é o horário em que todos os jogadores coreanos ficam online e que, para ser o melhor, ele deve derrotar os melhores. Peter pergunta por que ele simplesmente não usa fones, ao invés de ligar todas as caixas de som da sala. E seu colega resmunga falando que o som do ambiente era metade da experiência do jogo. Após isso, descobrimos que o colega chato e barulhento é o super vilão, o Boomerang, um ex-jogador de beisebol que se tornou um mercenário e ladrão. Homem-Aranha diz ter se encontrado com o Boomerang no trabalho quando ele roubou o museu. E mesmo sem saber o que eles tinham roubado, ele foi o motivo pelo qual o deixou ir, pois era algo de interesse do rei do crime. Seu real nome é Fred Myers, e como eles moram juntos, isso dá a chance de descobrir o que está acontecendo. Peter e Randy têm uma conversa sobre dar uma chance para Fred. Peter se mostra bem relutante, mas Randy lembra Peter que ele tem uma conferência na ISU que ele havia esquecido. A Terra se encontra diante de um imenso ataque de insetos alienígenas. Perante essa situação, uma legião de heróis se reúne para tentar combater a infestação. O problema é tão grande que eles começam a chamar reforços. E nesse momento que o Homem-Aranha surge com suas teses, se apresentando como amigo da vizinhança, mas é friamente recebido com insatisfação dos outros heróis ali presentes. Algumas semanas antes, o Homem-Aranha atravessa a janela de um prédio, que ele acredita ter vilões, mas surpreendido quando se encontra cara a cara com Wilson Fisk, agora prefeito da cidade, acompanhando de câmeras repórteres e uma faixa de parabenização ao Homem-Aranha. Ele, no entanto, se mostrou relutante fazendo acusações a Fisk, mas muda a ideia quando o mesmo diz que simplesmente queria dar uma chave da cidade em homenagem aos seus atos heróicos. Ele deixa a fama subir a cabeça por um tempo, mas logo volta à realidade e diz a Fisk que não pode ser comprado e deixa o local. Quando questionado, Fisk explica que o motivo de tratar o Homem-Aranha dessa forma é tudo apenas parte do seu plano para destruí-lo. De volta à infestação, Homem-Aranha luta contra os insetos ao lado de mais heróis. O Toshimana diz que não gosta do Homem-Aranha, mas é imediatamente atacado e sufocado por um dos seus monstros, deixando o Homem-Aranha chocado e tendo que pensar rápido em uma estratégia. No entanto, ele reflete mais uma vez que, pelo menos em seu outro trabalho, as coisas estavam parecendo boas, pois ele é agora um membro da mídia Lance Dream. E, sentindo muito orgulho de seu progresso, pois começou como um fotógrafo dele mesmo, como Homem-Aranha e agora tinha benefícios e respeito dos seus superiores, que elogiam seu trabalho. Na frente de todos, uma mulher que Peter conheceu chamada Cindy Lytton, começa seu discurso para funcionários ali presentes. Ela explica sobre uma tecnologia criada pela sua equipe, Watts, um anti-plajarismo que iria assegurar padrões rigorosos na revisão acadêmica. Para celebrar esse momento, ela chama o recém-formado Peter Parker, que vai até Cindy feliz até que ela revela que possui um papel que Peter escreveu em sua graduação e que irá usar a tecnologia Watts para determinar a fonte. Seu texto é determinado como fraudulento e de autoria do Dr. Octavus. Otto tomou o corpo de Peter por um tempo, se tornando o Homem-Aranha superior. Enquanto ele vivia sua vida, notou que Peter nunca terminou a graduação, então ele fez por ele. Peter tenta explicar que é tudo mal entendido, mas não pode, pois teria que revelar a sua identidade secreta. Por causa disso, Peter é demitido de seu emprego. Ele se encontra com Mary Jane em um café para fazer um desabafo, mas ela ri dele e diz que sua vida é patética. Ele explica a situação novamente e lamenta por sua vida como o Homem-Aranha afetar a vida daqueles que ele se importa. O rosto de Mary Jane muda totalmente, pois mesmo que fossem apaixonados, sua identidade dupla a colocou em perigo por diversas vezes. Na televisão do café, uma manchete mostra a notícia sobre a fraude de Peter, deixando-o mais triste com a situação. Ele fica ainda mais tenso quando Mary Jane pergunta como ele irá dar a notícia para sua tia May. Peter volta para casa e se depara com um jornal e a televisão falando novamente sobre a sua fraude. O mesmo tentando esconder os fatos, ele encontra a tia May. Já sabendo de toda a situação da fraude, ela conta a Peter o quão orgulhosa estava de seu novo emprego e que lia todas as suas matérias e compartilhava com seus amigos. E estava feliz, pois podia ver que ele crescendo, se tornando um homem honesto. Alguém que faria o certo e não pensando apenas em fama. Decepcionada, ela acusa Peter de mentir e roubar o trabalho de alguém. Quando Peter tenta se explicar, ela diz que consegue aceitar que ele cometeu um erro, mas ver que não estava nem mesmo tomando a responsabilidade por seus atos. Se lamenta por não tê-lo criado melhor junto ao seu tio. Enquanto os insetos alienígenas massacram os heróis, pois estão em maior quantidade, Peter pensa em como ele preferia escolher passar pelo fim do mundo, ao invés de ver o rosto desapontado de sua tia e de todos aqueles que ele ama. Ele assume que sua tia está certa, pois ele apenas seguiu com a mentira ao invés de fazer algo a respeito. Porém, a coisa que mais o incomoda é que Peter possui o conhecimento das coisas que Otto escreveu. Com isso em mente, o Homem-Aranha usa esses conhecimentos para identificar um padrão nos portais de onde saem os aliens, e assim ele lança em direção ao portal. Enquanto ele atravessa o portal luminoso, começa a pensar que não seria ruim se isso fosse o fim dele, pois seu último ato seria protegendo as pessoas que ele se importa. No entanto, ele bate de cara em uma nave do Mistério, responsável pelo ataque. O Homem-Aranha quebra o vidro para entrar na nave, e após uma luta, ele prende o vilão com suas teias. Após ser preso de ponta cabeça em um casulo de teias, Mistério desabafa que apenas estava tentando fazer algo fora da rotina, pois fazer a mesma coisa de novo e repetindo nos mesmos erros não o levaria a nada. O Homem-Aranha concorda com seu pensamento, e entende como um conselho, e agradece Mistério e vai embora. Por fim, ele desabafa tudo o que ele sente, que não teria sobrevivido às coisas que passou se estivesse sozinho, e que mesmo com todos seus poderes, ele precisa de Mary Jane. Os dois se beijam, e Mary Jane finaliza dizendo que sempre estarão juntos. Mistério se encontra em um júri para ser julgado por seu ataque. O juiz pergunta se o réu se declara culpado ou inocente. Ele diz que obviamente se declara inocente, mas ele é interrompido por uma mulher que entra na sala se apresentando como Janice Lincoln, sua advogada. Mistério recusa que ela fale por ele, justificando que faria isso sozinho. Depois de uma breve discussão entre os dois, Janice começa a tossir e se engasgar. Ela se vira para Mistério e pergunta o que ele tinha feito, e ele nega mesmo sabendo quem é o responsável. Em seguida, Janice cai de joelhos e começa a vomitar larvas de insetos. O próximo foi o juiz, que de dentro de seu corpo sai uma multidão de ratos. O lugar todo começa a desabar, e todos os presentes começam a morrer. Mistério queria correr, porém, por medo, ele se mantém estático, até que cai de joelhos desisolado. Uma voz chama seu nome, enquanto ele tenta escapar pelas portas das ruínas. Essa voz se mostra desapontada, e diz que ele está tentando fugir da coisa que chega a todos. Um homem misterioso aparece pelo meio dos cadáveres, insetos e larvas. Mistério implora, morrendo de pavor, por outra chance. Mas ele é a cada vez engolido pelos escombros e bichos. Em meio à conversa, o homem revela que foi responsável por mandar a advogada para defender Mistério, que foi muito orgulhoso para aceitar a ajuda. Mistério faz suas últimas súplicas, desesperado por uma última chance, e prometendo não decepcionar dessa vez. O homem diz que é melhor mesmo, afirmando que já havia tirado do inferno uma vez, e não seria difícil o arrastar de volta para lá. Enquanto é engolido por terra e ratos que quebram seu capacete, ele retorna ao júri como se tudo aquilo tivesse sido um sonho. Como não tem outra alternativa, ele começa a cooperar com sua advogada. Cindy contacta Peter e agradece por sua presença em um período de tempo tão curto. Ela recomenda a ele como uma solução à revogação completa de suas credenciais acadêmicas. Enquanto caminham, Peter pergunta se ele vai ter que assinar alguns papéis admitindo que foi um idiota, e Cindy nega, lhe entregando alguns cadernos. Peter fica confuso com a situação, e Cindy explica que ouviu uma defesa impassionada que ele era um membro estimado da faculdade. Por isso, teria outra chance. Peter entra na sala de aula e se depara com o lagarto. Terminando assim, The Amazing Spider-Man número 1. E é isso aí galera, se gostou deixa um like, deixa um comentário maneiro, que em breve estaremos de volta com mais um vídeo. E não deixa também de conferir um vídeo recomendado, e os outros canais que eu tenho, para dar uma força. Aqui é o Big, um abraço, fui! um abraço, um abraço, um abraço, um abraço,